Bom dia, Estalinha, hein, mano? Como é que vai? Tô tranquilo? E aí, meu mano? Cara, bundinha pra você também, velho. Eu tô especial de bom, hein, você? Ah, eu tô tranquilo, hein, mano? Tá mais trabalhando com umas brutas dessa aqui que fica tranquilo, hein? Me fala aí. Ah, mano, aí é só alegria, né, velho? Ter sezona aqui, total confiança, vai vendo. É, com certeza, né, mano? Ela tem 50, 70 aí, ó. Ó, galera, que coisa linda, hein, mano? Ó, cê tá doido, hein? Mas, Estelinha, hoje estamos aqui, né, na nossa fazenda aí, a fazenda Ponte Nova, né? Exato? Correto? É isso aí, meu mano, depois de muitos anos aí, acertamos o nome. Aê, palmas pra mim, mano, é isso aí. Mas, Estelinha, então é o seguinte, mano, tá tudo cheio aqui, mano. É, o caminhão tá cheio, a bazuca tá cheia aqui, as colheideiras, as duas, tá cheia. Só que, mano, tem uma coisinha aqui que eu vi, parece que... De onde você arrumou isso aqui, meu mano? Fala aí pra mim. Ué, meu mano, é isso que eu ia falar pra você, velho. Eu vi que os veículos estavam todos cheios aqui, então, tá ligado? Aí eu fui lá e liguei pro dono da loja ali, velho, dessa região aqui. Falei pra ele aí, alugar um veículo pra nós aí, fazer um frete, mano. E vai vendo aí que Scanner Special é bom, velho. Cê tá doido, hein, galera? Ó, então a gente vai ter que encher essa bichona aqui, né, mano? Pra gente poder ir lá vender depois, mas tá muito bonita essa Scanner aqui, mano. Cê tá doido, hein? Cara, eu achei top também, hein? Tá no Bitruc aqui, ó. Vai carregar 37 mil litros a bichona, hein, Renan? Aham. Vai vendo. Ó, só não esquece de uma coisa, viu, minha? Antes de você carregar ela, vai só abaixar esse eixo aqui, tá? Ah, beleza. Vou entrar nela aqui. Então, Renan, vamos fazer o seguinte. Então, vamos ligar essas colheitas dele aí depois, cara. Se você quiser já pegar o T6 aí, ó, bora descarregar aqui já, mano. Beleza, então, mano. Vou entrar aqui na T6, não vou dar partida. Vou entrar na outra, dar partida também pra deixar aquecer no motorzão aí. Beleza, mano? Tá ligado ali. Ó, ó o Stelly, mano. Ô, cuidado com essa bazuca aí, homem, ó. Cuidado, hein? É, maninho. Vou dar uma rezinha aqui. Vamos ver se eu consigo acertar aqui, né, cara? Meu volante tá meio com jogo aqui, tá ligado? Eu não sei o que eu fiz aqui, mas vambora. Ixi, Maria, tá com problema de junta, galera. Junta tudo e joga fora, mano. É complicado. Vamos ver se essa bazuca aqui, ela alcança aquele granel, Renan. Eu tinha esquecido disso, velho. Alcança sim. É, não tá muito bom o físico disso aí, né? Até porque, né, o negócio ali tá pegando e despejando o chão ali. Mas não, tá tranquilo, galera. O nosso farm sendo o nosso farm de cada dia, né, Stelly? Ah, sabe como é que é, né, mano? Física pra quê? Mas isso aqui tá muito bonito, velho. Só coletadeirona da New Holland, coletadeira raiz aqui. Vai ver, né? Eu não tô nem feliz, né, Renan? Tá nada, mano. Você poderia dar ré nessa outra aí já, né? É, melhor que dar ré. Eu acho que eu vou é chegar o T6 da frente aqui um pouquinho. Vou aproveitar que eu tô nele. Sem preguiça, né, mano? Aham, beleza. Mas, Stelly, se eu não tô enganado, né, mano? Essa daqui é a sua, não é? A minha série especial aí, né? Mano, agora eu não lembro, velho. Qualquer uma que você quiser pegar aí, sinto sua vontade. Ah, eu vou trabalhar com essa aqui enquanto você trabalha aí, beleza? Beleza, positivo, mano. Galera, eu não sei o que que eu faço aqui, mano. Se eu abro um 8 novo aqui ou pego nessa aqui mesmo. Porque o Stelly eu sei. Eu sei que ele tava usando... Aproveita e pega nessa linha aí, pô. Você tava usando o GPS aqui, homem. Vai te atrapalhar depois, hein? Então, meu mano, como eu vou colher com essa colheitadeira aqui, então o GPS não vai estar muito bem configurado, tá ligado? Mas não esquenta não, velho. Só pega aí que depois a gente dá um jeito, cara. Beleza, então, mano. Eu vou pegar, vou roubar a colheitadeira do Stelly aqui mesmo, galera. Não dá nada não, tá? E antes que venha os... Os... Eu vou até pegar esse sominho pela cueca, viu? Olha aqui, galera. Aí, aquele de lá, eu fiquei pistolão também, hein, mano? Cadê? Cadê as espigas de milha aqui, mano? Cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Não tá verditando, não. Eu sou cabeça de bagre. Aí, vamos falar aí pra eles aí. Mostrar aqui. Eu sei que muita gente vai falar, mano. Você tá doido? Bom, já descarreguei aqui a bazuca, já descarreguei a colheitadeira também. Então, vamos desligar o T6 pra economizar combustível. E bora colher, mano. Bora pegar a colheitadeira fedida do Renan. O que tá fedendo esse negócio aqui, Renan? E, mano, eu não sei porquê, galera. Toda vez que ele pega a minha colheitadeira, ele tem que falar alguma coisa que tá fedida. Ô, minha irmã, você que tá com a cueca com freada de caminhão de ônibus aí, tá falando que tá fedida a minha colheitadeira, não? É porque a colheitadeira é fedida mesmo, homem. É fedor de cachaça, de peido, de chulegos, não cê tem? Aí cê sabe como é que é, né? Não, mano. Para com isso aí, velho. Eu ando só nos perfumes aí, rapaz. Vem falar que eu tô... Não, para com isso, mano. Dá errado. Eu vou te falar pra você, mano. Em vez de eu colher milho aqui, eu acho que eu tô querendo colher uma árvore que tá aqui, sabe? Eu não gostei nem a duas vezes. Meu Deus do céu, mano. Que isso aí? Ele tá querendo levar árvore já, hominho? Mas, normal que começou aqui, o cara tá querendo colher madeira, galera. Vê se pode. Tá complicado, hein, mano. Ranquei um pedaço da plataforma ali pra trás, mas não aconteceu nada, né, galera? Vamos seguir firme e feio e forte aqui. E é isso. É, ninguém viu que você ia falar firme e feio aqui, né? Calma aí. Ué, homem, o que que deu, homem? Tem uma travadinha no F só, mas sabe como é que é, né, mano? Se não tiver isso, não é eu, pô. Você vai vir no meio do risco que eu vim aqui ou você tá abrindo outro 8 aí? Tô abrindo outro 8 um pouquinho pra direita aqui, velho. Tá meio pequenininho aqui, mas tô indo. Beleza, mano. Então eu vou voltar de onde eu vim aqui mesmo. Por que que não falei? Nossa colheideira não tá cheia, então... Mas dá de boa aqui, galera. Vamos tá abaixando a plataforma aqui, voltando aqui. Mano, eu tô achando muito da hora essa colheita aqui, velho. Colheita muito raiz, né? Só de colheita de erona raiz aqui. E, cara, olha que bonito que tá essa paisagem, Renan. Cê tá doido, mano. Eu tô colhendo na câmara de dentro aqui. Porque o milho, ele é bem alinhado, né, mano? Então tem como você ver a reta certinha ali da plataforma e ir retinho, mano. Então tá muito bacana isso aqui, hein, galera? É, eu também tô em câmera interna aqui, mano. Simulou o máximo possível, Guilherinho. Olha que beleza que tá esse aqui, mano. Parece que a gente tá colhendo a vida real, velho. Sim. Inclusive, galera, deixa aqui nos comentários aí o que que vocês acham aí. A gente tá trazendo uns videozinhos em vídeo com esse mapa, né, Sally? Porque eu curti pra caramba ele aí, galera. É um mapa bem bom aí. Ele é de médio porte. Como é que ele é, mano? Eu não cheguei a olhar tudo ele aí. Mano, eu acredito que de média é pequeno porte, viu, Renan? Mas, tipo assim, é um mapa muito bem detalhado, tá, galera? Muito bem feito. E também é um mapa muito leve pra jogar, pra quem tiver curioso aí e quiser baixar o mapa, galera. Aí sim, galera. É muito bacana mesmo. Inclusive, a galera sempre fala pra deixar o link na descrição. Então eu vou tá deixando o link do mapa aí na descrição pra quem quiser baixar ele, tá, galera? É, galerinha. Eu não vou tá deixando o link porque eu já apresentei esse mapa. Então é só você olhar na playlist apresentando que você vai achar lá. Exatamente, mano. Vamos ver se a gente manobra aqui, galera. Nossa, mas essa terceira aqui, galera, é muito linda. Eita! Eu não te aviso, rapaz. Olha o que que tá do meu lado esquerdo aqui. Ô, menino do céu, você tá ferrado. Você tá ferrado comigo, hominho. Pô, mas você esqueceu que você tá no meu aí, velho? É, né? O põe não pega no meu aí, não, viu? Será que tá com bala de orgulho isso aqui, galera? Não sei não, eu tô achando que tá, hein? Não, não pega no meu aí, não. Ô, menino, deixa a árvore aí. Vocês tão vendo, galera? Vocês tão vendo isso? Vocês tão vendo isso, mano? O cara querendo colher a árvore. Não relou ainda não, hominho? Relou sim, mano. Eu vi daqui da câmera. Poxa, pra mim não relou não. Rapaz, sério, mano? Relou. Poxa, pra mim não relou não. Deixa eu ver o que que eu faço pra poder colher essa parte aqui, velho. Deixa eu colocar na câmera de fora, galera. Senão eu não vou enxergar nada aqui. Eu tô colhendo o último eito aqui do eito que você tinha aberto aqui, mano. Bom, deixa eu ver se eu faço o seguinte, então, galera. Vamos chegar pra frente ali, ó. E vamos ver se a gente consegue abrir, apesar que vai ter ela na ponta, cara. Tá, vamos pegar pra direitinho aqui, ó. Bom. Eu acredito que a gente faz um eito maior na frente. Já tô levando esse último aqui, a gente vê, vai ver aí onde que a gente vai pegar depois, hein. É isso aí, meu mano. É, eu vou pegar mais pra direita aqui. Vou abrir um eito maior aqui, cara. Acredito que mais uma bazucada de cada duas coletadeiras dessas, nós devemos encher aquele caminhão. Será? Você acha? Quantos que já deu lá? Não sei, vamos ver. Você chegou lá? Mano, não sei não, mas a bazuca era 12k, né? Eu acho que era isso, 12 mil. Isso, tinha mais 24k no... Eu acho que ao todo deu 24k, velho. Então, mano, eu acho que vai encher logo, logo, hein. Mas, rapaziada, vai ser bem bacana a venda aí, porque... A gente tá com dois caminhões bem topzinhos ali, ainda mais essa scanner ali. Rapaz do céu, cê tá doido. Eu vou te falar pra vocês, galerinha. Se vocês quiserem ver o vídeo da venda aí, a gente traz, mano. E eu vou te falar pra você, cara. Só caminhãozão bruto, velho. Aquele Antron lá tá com um barulho muito bonito, Renan. Você chegou a ver também? Sim. Ah, tá muito topzinho. E o que que cê fez, hein? Abriu outro jeito mais pro direito aqui, mano. Senão a gente vai ficar enroscando demais aqui, cara. Mano, sabe o que que eu tô com medo? Eu tô com medo de ir aqui, galera, e acabar meio que enchendo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Foi o que eu falei. Eu ia falar agora. Vocês vão achar ruim, mano. Mas eu vou... Eu vou pegar e vou começar lá. Eu começo de novo, onde o Stalin tava querendo colher ali a árvore. E vou vir de lá pra cá. Por quê, galera? Porque como a gente tem a bazuca ali, certo, Stalin? A gente pega aí, já vai tacucando certinho ali, ó. A gente só bazuca, né, mano? Não precisa estar manobrando. É muito trabalho manobrar e depois sai da risca aí. Mano, é muito complicado. Esse foi um problema que eu acabei esquecendo aqui, galera. A colheitadeira tava quase enchendo e eu fui abrir eito. Mas que tipo? Não, aí... Mas que tipo, né? Que tipo de pessoa? A hora que você começou a falar, eu me toquei na hora, velho. Falei, nossa, mano. Agora já abri o eito, já que tá que vá, né? Aí eu continuei. Eita, rapaziada. Eu tô com medo de bater na árvore ali. Os espelhos meus, ultimamente, não tá funcionando muito bem, rapaz. Mas o espelho tá embaçado, hominho. O que que nem faz com o espelho embaçado? É, mano. Você fica aí com esse bafão também, olhando pro espelho aí. Aí embaça mesmo, pô. Mano, vou ter que fazer o seguinte, galera. Vou ter que abrir mais um pouquinho esse eito aqui. Porque tá muito estreito aqui. Pra gente estar manobrando, Stélia. É, tá complicado esse pedaço aí, mano. É bom você passar mais umas duas vezes aí pra você poder manobrar de boinha, né? Pra não atrasar. Isso que eu tô fazendo aqui agora, galera. Tem que fazer, é necessário fazer isso aqui. Senão a gente vai se ferrar aí, mano. Vamos tá erguendo aqui. Catar esse eito que sobrou aqui. Essa falinha. Olha que bacana, galera. Muito bacana colher milho na câmera de dentro dessa TC aqui. Mano, eita nossa, que buracão que tem ali, velho. Nem vi. Mas, mano, cara. Só maquinário raiz aqui, velho. Você já viu esse T6 aqui que top que ele tá, Renan? Não, não cheguei a olhar ainda, mano. Mas tá bem bacana pelo que eu vi aí. É, T6 é um plataformado, né, galerinha? O jeito é que raiz, ó. Eu gostei, velho. Bastante top. Vamos pegar aqui. Abri mais um pouquinho aqui. Com mais uma passada, eu acho que já tá bom, hein, galera. Eu acho que já dá pra gente manobrar tranquilamente aqui, mano. Com certeza. Top demais aí, galerinha. Pra quem tá falando que o milho é verde ali, seu jaguará. Olha ali dentro, pra você ver do granelheiro ser verde. Eu vou até enfiar a cara aqui dentro pra vocês verem, ó. Ô, Minho, vai se sufocar aí com o milho aí, ô, Minho. Desse jeito aí não tem como, né? Tá doido, Minho. Galera, eu acho que é aqui mesmo, manos. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Vambora. É, bora. Continuar abrindo esse jeito aqui, né? E vambora aqui, olha. Tá quase enchendo aqui, já vamos... Tá abrindo nosso cano ali, porque logo, logo eu vou ter que pegar o T6, né, galera. Tá quase enchendo aqui já. Top demais, né, não? Aí é bacana, hein? Acredito que mais uma dessa, dessa tua aí, deve encher agora a escanona lá. Será, mano? Tomara, hein? Eita, tá pitando, tá pitando. Fico olhando pra você ver, mano. Eu acho que vai faltar mil litros só. Encher o quê, hein, mano? Vou ter que pegar o T6 agora, hein? Vamos ver essa conta que eu fiz acerta, rapaziada. Essa conta mal contada. Vai faltar mil litros, na minha opinião. Cadê o T6? Tá cheio aqui, já, Minho? Tá cheio, mano. Não, tá cheio não, tá pela metade. Ô, louco, Minho, eu pergunto se tá cheio. O cara fala que tá cheio, hein? Cês tão vendo isso? É, cê fica confundindo a mente da gente aí, pô. Eu acabei de escarregar nele. Aí, ó, olha. Ô, tá bem bonitinho esse T6 aqui, Meita. Mas ele tá meio que sofrendo um pouco aqui, hein? Ah, sofre, né, mano? Esse ele é cento e... Se não me engano, acho que ele é 110, você vê, cara. Pra 12 mil litros, né? Sim, mano. É bem sofrimento pro menininho aqui. Mas tá aguentando é o que importa, né, mano? É importante é ir ajudando a gente aqui no serviço. É isso aí, cara. Que relevo bacana que tem esse mapa, né, galera? Olha aqui. Mano, eu curti demais esse mapa aqui, rapaziada. Sério. Curti demais, mano. Tipo assim, eu já joguei em vários mapas, mas isso daqui, mano... Me chamou muita atenção, viu? Oi, Stélio. É, mapazinho muito bem feito, né, cara? O Luan da... Eu te smote, se não me engano, é isso que ele chama, véi? The Best of Farms, que é a página dele, não sei. O cara manja bastante, véi. Sim, sim, ó. Como sempre, a física do farm jogando todos os grãos, atravessando a bazuca aqui, mas nada demais, mano. É, oi. O importante é que tá enchendo aí. Ô, Renan, para de jogar milho fora aí, homem. Não, eu tô te falando, homem. A coisa tá feia aqui. Mas, galera, eu vou continuar a colheita aqui, então eu mando o Style aqui. Muito obrigada quem viu o vídeo até aqui. Deixem nos comentários se vocês querem mais um pouquinho desses episódioszinhos aqui nesse mapa, o que a gente pode estar trazendo pra vocês. E o mais importante, galera, não esquece de deixar o likezão aí pra nós, que a galera não tá deixando, hein, Style? O que que não é fazer com a galera, hein, mano? Então, meu mano, vai ter que chamar teu primo lá, né, velho? Vamos fazer o seguinte, ou você chama teu primo ou eu vou dar a chinelada da Jubis Cleodanês, velho. Beleza. Vai dar a chinelada. Não, vou tacar uma coisa mais bruta. Vou pegar essa botina aqui, você ir tacando na cabeça de cada um, mano. Então deixa o like aí, galera. É nóis, fica um deus. Até o próximo episódio, rapaziada. Fui!